olá galerinha mais top aí galerinha hoje eu vim aqui no um dos apiar o pessoal que eu ia colher o mel do café mas como eu não vou colher o mel do café pessoal eu vou tá pondo elas para produção de próprias e o meu amigo chamei ele convidei ele é o meu amigo braço esquerdo e como fala né que o esquerdo tá machucado né brincadeirinha viu galera é ele vai vir me ajudar é a primeira vez que ele vem no apiar o mexer com caixa ele já ajudou eu fazer resgate captura né tem até vídeo aí no canal para quem tá inscrito aí tá acompanhando meus vídeos aí vai ver ele aí vai saber quem ele é e eu aqui perto do apiar ele já tá vindo e nós vamos vestir o epi aí para nós poder fazer o manejo aí e vamos ver como vai ser a reação dele é a primeira vez ele no apiar e eu vou avaliar ele que eu preciso muito de um sócio né para me ajudar eu em algum fazer alguns apiar e eu falei com ele ó se você vai sair bem eu vou te contratar aí tem muito trabalho aí que eu não vou ficar um bom dia aí sem fazer as os manejos né e eu preciso de uma pessoa e vim fazer o teste nele aí então vamos ver aí qual vai ser a reação dele para fazer esse manejo aí na caixa aí é o enxame que provavelmente pessoal se não completou todas as melgueiras de mel ficou faltando alguns quadrinhos só por devido a florada aqui do café que é muito rápido né ela abriu a primeira florada deu um encheu de neque mas não aperculou e depois de quinze dias já deu a florada mais top aí do café provavelmente elas aperculou todo o mel aí como eu machuquei não vou poder colher o mel vamos pôr ela para a produção de própolis e o meu amigo vamos ver como que ele vai se sair aí fazendo me ajudando eu aí eu vou estar ensinando ele explicando sendo um professor dele e vamos ver se vai dar certo aí o nosso trabalho se der certo vocês vai assistir o vídeo aí se não der vocês também vai assistir que ele com certeza poderá sair correndo que a primeira vez tudo tem a primeira vez né então vamos bora lá para o vídeo vamos botar as abelhas para produzir própolis a primeira vez e aí Vamos lá. E aí galerinha, vim trazer o Leco aqui, ele que vai pôr as caixas aí para saber fazer próprios e eu vou explicando ele e ele vai fazendo. Acendemos o formegador aqui já, já vestiu o IPI e eu vou ser o câmara dele aí e vou explicando para ele e vou ensinando ele. Vamos que vai aprendendo, vou ser o professor dele e o câmara. Vai ser um novato aí, um apicultor na área, está vestindo o IPI ali. E vamos que vamos, daqui a pouco nós estamos descendo lá para a piara. Aí galerinha, já vamos lá fazer mais um trabalho para botar as abelhas aí para produzir próprias. Olha só, meu amigo errou com a minha ali. Olha só, pode vir aqui. E vamos lá. Eu vou ser o câmara e o professor dele aí. Estou dando o curso, né? E aí eu trouxe um aluno aqui para ensinar para ele. Estão chegando aqui no apiário. Olha lá. Quem vem lá. Eu estou machucado, né? Agora preciso dos meus amigos aí para me ajudar e vai aprendendo também, né? Aí galerinha. Começamos a pôr a fumaça nela. Estão trabalhando com todo o vapor aí. Olha o canudo de pita aí, ó. Canudo de pita aí, ó. Brotando. Agora pode ir na outra caixa. Enxame grande, né? Aí está bom. Pode ir para a outra. Aí. Aí está bom também. Essa aí está sem miogueira e está bom. O chame cresceu bem. Agora você... Agora você pode ir tirando as teias, Leco. Aí você pode achar o fomegador aí. Aí está bom, Leco. Senão elas vão subir muito para cima. Aí elas viram que tem fumaça, elas vão comer mel. Agora você pode vir tirando as teias dessa. Dessa daqui. Só as teias. É. Só as teias. Aí vem tirando tudo. Até nessa daqui que você pôs fumaça. Eu estou explicando para ele. Nunca fez, viu, pessoal. Estou explicando o que ele tem que fazer. E eu vou... Vou explicando para ele. Ele vai fazendo. Esse é um aluno meu, hein. Está dando a aula aqui. 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 Olha como é que elas estão, ó. Até na tampa tem abelha. Enxame tudo forte. Aí. Agora nós vamos voltar. Agora você vai lá buscar o fomegador. Aqui eu vou ter que desbrotar o canudo de pita aqui, ó. Deixa só duas arvinhas, viu. Que ano que vem já tem flor. Um pezinho desse tamanho, ó. Foi cortar ali embaixo. Para montar o apiário. Agora, olha. O formão está aí do lado. Você vai especar na tampa. Se nem pôr fumaça em mais, não. Aí você vai levantar o formão, está no fomegador. Aí, ó. Aí você vai arrancar a tampa aí. Enfiar aí. É. Pode deslacrar ela. Aí. Agora você põe fumaça aí. Não destampa, não. Só põe o formão aí para dar uma greta. Isso. Aí. Aí você mete fumaça aí com força, hein. Pode pôr fumaça aí. Aí, ó. Põe fumaça que ela vai descer lá para o ninho agora. Pode pôr. Olha como é que ela já está fazendo o próprio. Só ele. Está vendo? Isso. Agora nós deixo um... Põe essa fumacinha. Passar aqui, ó. Isso aí, ó. Agora você já pode parar um pouquinho com a fumaça. Uns três segundinhos. Aí, ó. Porque se não pôr muita fumaça também, que ela fica desesperada e sai doida, sabe? É só para elas recuarem mesmo. Aí, agora você põe mais um pouquinho de fumaça. Aí. Agora já pode tirar a tampa. Aí a tampa, você põe... Pode pôr... Do lado aqui da caixa. Pode pôr a tampa aqui, ó. Desse lado aqui para baixo aqui. Aí. Aí, ó. Do lado aqui para baixo. Que é o melgueiro que você vai pôr por cima dela. É. Pode pôr ela... Isso, no chão. Aí. Aí o melgueiro que você vai pôr em cima dela aí. Olha como é que está de mel. Olha. Agora... Agora só arranca com o formão. Você meteu o formão. Olha como que está de mel, gente. Olha. Isso é tudo do café, sabe, Leco? Sim. Forarada do café esse mel aí, ó. E que mel, gente. Nunca... Tem muito tempo que não põe o mel assim. Aí, chegou a levantar. É. Tem que deslacrar mesmo. Meteu o formão mesmo. Não abre. Com a mão nenhum, arranca isso. Isso. Aí descolou. Isso. Agora pode tirar ela e põe em cima da tampa lá. Olha o peso, hein. Filma mesmo. Pesado. Peraí. Garra um quadro aqui. Peraí. Ih, garrou. Foi dois, Leco. É. Como é que faz, hein? Bota aí de novo. Aí. Para pôr ela aí. Aí, tenta deslocar aí com o formão. A gente não tá vendo. Melhor eu deixo de cima. É, põe em pé lá, então. Olha o tanto de mel. Isso. Aí pode deixar aí. Aí depois você põe ele na caixa. Aí pode descolar nele. Isso. Aí pode pôr em cima lá da... Em cima da tampa. Isso. Olha como é que ficou, galera. Agora você vai... Põe o suado direitinho. Enxome muito grande, né? Vai virar bem demais da tampa. Aí. Agora você pode arrancar essa melgueira também. Olha o tanto de zangão. Aí você vai arrancar mesmo jeito que você fez que é de lá. Isso é o... Come quieto. É. Isso só serve para comer... Comer mel. Aí, garoto. Aí pode pôr em cima lá. Tá vendo? Ela nem tá tacando, ó. As cria tá muito top aí. Tá vendo as cria? Agora você vai pegar o sarrafo. Olha o próprio. É isso. Tudo é próprio. Olha lá o sarrafinho. Tá dentro do saco. Pode até entornar um bocado de sarrafo no chão para facilitar o nosso serviço. Dois. Dois. Aí você vai pôr um aqui e outro lá. Isso aí. Aí beleza. E outro aí. Do jeito que não mata abeia, você já leva jeito parceiro. E você sabe as abeias quando tem nada para comer? Tem muitos zangões que querem comer. E as pôs para correr, né? As pôs para correr, né? Bota as pôs para correr, né? Com as lá de fora da caixa. Agora, Leco, você põe a melgueira em cima. Está até redor aqui, ó. Vou pegar um buraquinho. É, rente com a caixa. Deixa eu ver. Daqui está bom. Agora para pôr. Isso. Está pesando quantos quilos mais ou menos no meu guia dessa, hein? Não. Pesado, não é? Aí você tem que parear a paredinha da caixa. Isso. Aí. Olha que top, hein? Isso aí. Certinho. Agora você só acerta aí. Isso. Com o dedo você acerta. Aí. Se quiser tocar um pouquinho para cá, que é que é redor, hein? Tem que estar pareadinho. Aí. Filé. Isso aí. Certinho. Você bota mais dois sarrafos em cá em cima. Aqui tem que redor um pouquinho também, quer ver? Também eu faço aqui, ó. Pesas pegarem. Só para o peso apoiar direito, está vendo? Não fica ali. Tá? Aí, ó. Beleza. Você põe de novo. E aí fica pareadinho com a caixa aqui, ó. Para a ponta, o peso da melgueira apoiar, sabe? Isso. Aí põe lá também. Não tem problema não. Pode ficar. Pode ficar. Até colou. É próprio. É só para dentro aqui, ó. E a segunda melgueira, ela fez mais mel na segunda do que na primeira. Ah, pegou errado. Tem que mirar. Ah, que legal. É que o trem hidrapalha, viu? Isso. Foi eu. Ela ficou destraversada, meu guia. Tem que ir. Tipo. Tipo um centão de tijolo no prumo. Agora você vai ter que acertando ela aí, com a mão aí. Puxando o pauzinho. Aí. Aí ficou boa. Agora é cá atrás. É, aqui ficou bacana. É só acertar a ponta, a quina da melgueira com a de baixo. Tipo assentar tijolo. Aí. Filé. Filé, né? Bom. Bom, ok. Aí, galera, hein? Como é que ficou? Agora pode pôr a tampa. Nem precisa pôr fumaça. As mais que elas... Só você levar a tampa, xiana aí, para não matar abelha. E a caixa, quando ela tem mel assim, ó. É melhor para fazer próprio, Lé. Com uma semana, ela enche essas gretinhas todas de próprio. É. Aí pode ir. Ficou boa florada aqui do café. Não tem flor para elas fazerem mais mel. Aí, ó. Da hora. Agora pode pôr a telha. Pode. Agora é só tampar a caixa. É para ter calma. Tá, ué. É porque ele está de manhã. A maioria dessas abelhas está no campo. Sabia, né? Essa coisa também... Ela não mexeu na casa dela, né? Não. Aí, ó. Bacaninha aí. Agora aqui ela vai dar uma fita aí de dois centímetros aí de próprias aí. Entendeu? Elas não vão fazer mel nesse espaço porque acabou a florada. O mel que está aí é para coer. Como eu estou machucado, não posso coer. Então, é melhor eu fazer próprias. Deixo o mel para elas aí. Agora nós vamos para a segunda caixa. Aí depois nós faz daqui para lá, ó. Aí você faz o mesmo processo aí da segunda caixa. Aqui, ó. Galerinha, ó. Só que a tampa ficou mal encaixada aí. Olha o tanto de próprios que ela já fez na tampa. Está vendo? Por isso que não pode perder, ó. Tudo bem aí, ó. Trabalhando. E vamos que vamos, né? Aí põe o formão, mete fumaça para descer. Mesmo jeito. É um trabalhinho até gostoso. Quem gosta, né, Leco? É. Gostoso. É meio calorento, né? É, calorento. Você soa muito. Eu já estou suando aqui. Só de eu estar falando aqui, eu estou suando. É que ela já acalmou. Já está vindo que tem greta. Você tem que tampar a greta agora, ó. Eu comecei a fazer um curso, né? Explicando, mas vou estar pondo os vídeos assim. Porque não tem como eu fazer na outra etapa dos outros apiaros. Para a galera ir assistindo. Aí, agora beleza, Leco. Filé. Agora, o tempo que você pôr o fumegador no chão e pegar o formão, já é o tempo de elas terem descido. Pode tirar. Nós vamos encontrar algum enxame mais bravo que a outra aí. Isso aí, com certeza, vai. Isso aí é porque está puxando a cera violada. Mas a melgueira de baixo, com certeza, está lotada de mel. E assim, galera, vamos fazer em todo o apiaro, viu? Vamos fazer esse serviço aí em todo o apiaro aí, ó. Olha que merda de mel, eu acho. Está bonito? Mel demais. Vamos ver. Nossa, mãe. Tem até beijo para os lados. Olha que mel. E olha o mel. Clarinho, branquinho, clarinho. Olha aí. Mais, top aí. Aqui tem muito eucalipo mesmo. Aê. Agora eu vou ajudar. Aqui, ó. E como é que sai? Beleza. Show de volta. Aê, filé? Uhum. Bacana. Perfeito. Para um pôr o outro da ratinha. Nossa, olha. O quadro desse aqui, não. Esse aqui, eu nunca vi de vidro, não. Esse aqui esbarroou, por favor. Aê, eu ia tirar esse mel tudo. Como é que tira? Mas tem as um pome, não, tá? Não, não. Aí que vai ficar bom, né? É. Aí vai madurando, aí. O bom é isso. Aí, aqui, ó. Aqui é a própria delas da parede, né? Certo. Isso aí, ó. Coloê-lo. Esse próprio, próprio, isso aí, ó. Olha como é que elas estão chupando, ó. Está vendo? Enchendo a barriguinha. Olha como é que ela está fazendo o fogo nessa parte, né? Olha como é que você parece que já faz isso há muito tempo. Só de eu ensinar você fazendo uma caixa, você já está fazendo perfeitamente. Não, mas é a primeira caixa. Sim, né? Fazer um perfeito, igual profissional mesmo. Vamos ver. Olha o zangão. Dá uma... Tem zangão, hein? Olha o tamanho do bicho. Se quiser fazer uma divisão aí, é topa. Tem muito mel. E a abelha é mansa, hein, galera. Mansa, mansa. Se quiser fazer mais rápido, porque aí é assim que chega. Exato. Olha como é que ficou, pessoal, ó. Está muito bravo. Vamos ver a casa, né? Isso é o maior processo. Eu sempre faço esse tipo de manejo aí, ó. É com sucesso. Tudo na hora certa. Olha ali, já fica até o começo de própolis ali, ó. Não sei se a cama está pegando. Para elas começarem a puxar e tampar, ó. Agora vamos para a terceira caixa. Instalar a cama aqui, ó. Aí, ó. Vamos para a terceira caixa, hein? Vamos embora. Vem para a minha. Olha que menajura, hein? Como é que você está na altura de parar aqui. Agora eu vou levantar para você. Se não é que você for por uma mão. Eu vou te dar uma... Olha que menajura. 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 Ai, esse chão parecia que estava fraco, Léo. Olha aí. Nossa, mãe. Aqui faz um quadro bonito, branquinho. Branquinho, branquinho. É cera nova, Léo. Aquela ali não puxou na cera, né? Daí é cera nova, Léo. Vou até mostrar para a galera. Olha ali, galera. O que é o mel do café, olha aí. É feito aqui para cá, Léo. Olha aí, que lindo. Está igual neve. Está igual branco de neve. Olha aí. Que grossura, olha aí. Olha. Nossa. Dá vontade de cair aí. Olha, branquinho, olha. Igual uma neve. Rapaz. E olha que abeia mansa, né? Olha, não está atacando nada. Tranquilinho, olha aí. Estão trabalhando normalmente com coisa que nem mexemos. E olha os próprios aí, verdinho, verdinho. Aqui, galera, tem muito alecrim aqui, olha. Tem um chavascói aqui que é muito alecrim. É o principal dos próprios verdes. É o principal dos próprios verdes. É o principal do mais, colou mesmo. É, tem que meter o formão e lacrar com força mesmo. Olha aí, como é que lacra. Está se jarrando. Olha o cheiro, olha aí. Já sai. Estou achando que é o próprio que está colando. Ah, é dois quadros que vem junto, não? Ou é o piso do mel? Não, acho que já sai. Puxa para cima. Ah, é o próprio. Aí, só se leva o formão e desloca ele aí. Aí, prontinho. É o piso do mel mesmo. E a melgueira de cima está assim, a de baixo deve estar mais bonita ainda. Nossa. E está mesmo, olha aí. Pesa. Nossa, essa é mais pesada. Pesa demais, né? O mel. Por isso que a vida de apicultor não é fácil. Tem a pesada. Olha o tanto de zangão que ela fez na melgueira. Mas não tem problema. Muito mel cria. Agora eu vou expor a câmara aqui para me ajudar o C aí. Boa. Boa. Só para lá também. Essa está pesada. É mais pequena. Tô de bola. Top das galáxias. Já devolvi a casa que eu fiz. Ah, tem pôr a tampa, Leco. Esqueceu da tampa. Tranquilo. Já devia a direita. É. Já devia a direita com a luna e ninguém para baixar a direita. Se o enxome for muito forte, pessoal, pode pôr o sarrafim na tampa, viu? Que dá funcional também. Levantar a tampa para cima. Só que aqui eu fazendo só em duas melgueiras aqui, ó. É top. Não precisa mais que isso não. Já vai dar umas 300 gramas aí ou mais para o tirado. Olha o formão tampando a entrada aqui. Agora vamos destampar essa caixinha só para nós virem, Leco. Essa não tem melgueira. Se ela tiver crescido bem, eu vou tirar uma melgueira daquela caixa que tem três melgueiras lá na frente e vou pôr nela. Aqui o formão. Essa é uma caixa sem melgueira, que era um enxame que eu tinha quase perdido. Aí eu fiz uma recuperação para meter fumaça. O enxame cresceu muito. Nós vamos pôr uma melgueira aí e vamos pôr a taiaça para fazer prófis. Olha aí, ó. Abreia para lá, hein. E brava, tá? A caixa quando ela está só com um sem melgueira assim, ela é mais... Aí, agora vamos destampar isso só para nós ver. Se ela tiver fechado o ninho todo, que ela estava só com seis quadros com fava aí. Aí nós vamos pôr a melgueira e vamos fazer as... Ó, fechou tudo. Fechou tudo. Nós vamos... Pode tampar ela. Pode tampar. Depois nós vamos vim cá e vamos pôr a melgueira nela e vamos pôr ela para fazer prófis aí. Vamos tirar a melgueira de uma caixa ali que tem três melgueiras. Não precisa de três. Só de duas assim, ó. Fica top. Agora vamos para a do canto aí. Oi? Deve ter soltado em chão, porque esse chão não estava... Não tinha cabelo na porta. Não tinha alguma coisa. Não tem... Não tem barriga. 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 Não. É uma caixa assim que surpreende a gente. A caixa está tranquila. Não tem barriga ali. é, ai as descansam para arrancar para arrancar a tampa estou gostando de ver a mocidão dessas abelhas é, até que não fez mel nenhum tem umas que desenvolve menos né é, as tá fracas mesmo ela deve ter soltado enxame também não fez muito mel, nada aí vai ser, nós vamos fazer o seguinte nós vamos levantar só essa primeira melgueira e essa outra melgueira nós vamos pôr nessa caixa aqui é isso que nós vamos fazer que aí o enxame enfraqueceu um pouco da casa não quer até baiar né é é você vai levantar para cima e eu já vou segurar meu gulho e eu vou pôr essa rápida esse enxame era um dos mais fortes que estava aqui se eu for ver um fronzeiro aqui eu vi uma coisa errada quer dizer que a fria tem lá né não tem fria não tem fria não tem fria vamos sair pode quando vai e desce de certinho não sei para assim para resolver tem um mel bruto dela tudo bem? mel para tampar essa aqui nós já vamos fazer esse serviço aqui nessa aqui né você já pode trazer essa melgueira aí pode olha o tanto de próprio naquela tampa né com esse rapar dá muito é aí tem para o sarrafim né olha o sarrafim está debaixo da tampa lá isso vou segurar com o pé aqui ó esse enxame estava fraquinho rapaz agora ó cresceu muito ó olha o tanto de próprio forra para esse próprio ai meu filho nossa ainda é muito próprio ai ó nós põe a melgueira ai ó acerta bonitinho acerta bonitinho acerta bonitinho aí ó vamos tapar acerta bonitinho acerta bonitinho acerta bonitinho acerta bonitinho eu tinha... particularly agora Leon dando uma balançada nessas abeias em cima da melgueira antes de tampar aqui talvez até a rainha está nela dá um socuzida aí ó é olha o tanto de próprio na beirada Beleza Agora é só tampar Ae Filé Graças a Deus que ela faz muito próprio É, quanto mais a greta maior Mais próprio ela faz Na tampa também é Ó, as enritou Opa Ae Agora Bacaninha, show de bola Agora tampar de lá Olha o tanto de própolis que tem nessa tampa aí, Leco Olha aí, esse rapar, olha Olha aí Olha o tanto, gente Olha aí galera, olha Cada um tem uma função Você quer rapar ele aí, nós vamos levar esse própolis Fazer um Fazer lá, nós estamos precisando Pega esse formão E traz essa teia aqui E traz essa teia Aqui galera Aqui galera, se vocês quiserem fazer Olha pra vocês verem, ó Você bota a telha aqui de atravessado Assim no chão Vou pôr ela atravessada aí, ó Aí você vai com a tampa Aí põe a tampa na quiminha da telha assim, ó E vai rapando o própolis vai cair tudo de cima da telha Aí você pode apertar mesmo O formão mesmo pra rapar mesmo Você pega aí, pega no começo E vai rapando pra baixo Aí, ó Olha aí que beleza Olha aí, que pedaço Olha aí Nossa, olha que lindo Por que sai fácil assim? Porque ele tá com a coloria das abelhas, sabe, Leco? Sei Aí, olha aí Aí, olha como é que sai Esse é o própolis Que tirar a tampa depois durece Olha que cheiro Tá sentindo o cheiro? Que gostoso? Ali tem, pula Mas... E esse própolis aí, ó Olha a fitinha que sai, vai E não sai nada de madeira você quer ver bom de próprio também aqui é piário que eu tenho lá no Tânio do Gervais com as caixas lá eu tenho que fazer isso também com as asas lá tem muito litrinho nossa, lá é o rico olha aí o tanto que deu fica até grosso pelota vai dar umas 300 gramas esses próprios todos aí tem muito mesmo a grossura que está aí da outra parte olha está vendo galera se você encontrar esse tipo de seno apiado pode fazer, aproveitar só esse próprios aí paga gasolina para nós vir aqui no apiado limpou tudo embaixo tem mais filé aí ficou uns pedacinhos agarrados aí no ar pregou da testa e da caixa aí uma teia de aranha filé olha o tanto aí que nós olha aí por isso que não era nada olha o tanto agora para tampar aqui show de bola por isso que é bom a gente está com o bolso no macacão eu vou botar tudo no bolso esse é buraco na caixa na caixa um volumão no bolso vocês viram aí galerinha show de bola trabalho espetacular terminamos aqui varamos na última caixa olha aí agora nós vamos para para as caixas de lá olha o formão está em cima da telha que leco vou pegar o sarrafo pode tirar a roupa fora aqui está tacando mas é esse tipo aí de manejo a gente quando está sozinho a gente chega desesperado a gente chega desesperado e abre a cara de uma vez aí onde elas atacam a gente agora você faz o mesmo processo dessas três aqui para nós não sofrer o ataque que nós esse chame tem três melgueiras esse tem duas e tem a caixinha aqui que eu acho que ela cresceu o chame aqui cresceu bem está trabalhando com força já trabalha atrás ali olha o tanto de caixa para mim pôr ainda esse ano eu quero fazer a divisão aqui galera eu vou mostrar para vocês dessas caixas mesmo vou multiplicar o up air aqui a área aqui é muito boa é onde eu posso fazer a multiplicação aqui e vamos que vamos calar a câmera aqui calar a câmera aqui olha que legal fizeram próprios até na tampa na terceira melgueira aqui tem próprios lacrou olha o ponto olha o cabalete é só aí está bom a rainha sobe para cima isso pessoal vocês vão vendo aqui o vídeo vai ser grande com certeza para vocês aprenderem direitinho como faz os enxames já com as caixas com mel vocês vão aprender a fazer aplicamos a fumaça agora vamos tirando a filha aqui ó essa aqui já tinha o sarrafinho do ano passado tem tempo ficou próprio eu não rapei ainda colhei do ano passado já vamos aproveitar aí aí não gasta não Léo Léo isso aí não isso aí é enxame prato é daí não vou mexer com isso cresceu muito né até estou perdendo olha o o o é é o o o o o o o o o . 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 O clima que ele fez. Aqui é só redar para fora, meu filho. Um pouquinho só. Só um pouquinho. Olha. Deixa eu ver. Tá bom. Não, beleza. Essa negativa, ela é menor. É menor? Você entra, tem um asinho que está entrando calor, aí elas põem o ar, refresca elas. Essas grelhas tem, né? Tem porra? É. Porque... Não sei. Vou perder, não é? Uma que vem assim gostosa, vai. Pode ajudar. Acorda, filma. A beira, Rodrigo, é só brabo que você mexe com ignorância com ela. Como assim? Beleza, né? Tranquilhinha, né? Se você não dá pancada na caixa, não balançada demais, vai ficar... ...invergada. Pensa se você estiver dormindo, sono. Põe no camarada, fica fazendo bagunça ao redor dessa casa. Não é? Bate uma lata, joga um pau no chão. Verdade. Você não dá uma pancada mataca, pegaria de pau, vestindo o seco? Com certeza. Essa aí vai dar prazer. Três melgueiras, hein, galera? Três melgueiras. O formão ficou lá. E aqui já tem próprio, tá aqui na tampa, ó. Já tem próprio na tampa ali, né? Olha aqui, ó. Demais, ó. Hã? A cor levantada. Vou colocar aqui com essa sacada. Nossa, cheio de mel. É esse bichinho que trabalha, né? O homem tem que cuidar mesmo. Trabalha, te ajudam. Olha, tem cria cá na terceira melgueira. Vou colocar a tampa aqui. Você vai, tu vai, tá tirando? Pode tirar. Ele é muito molinho, Leco, mas dá pra tirar. Olha aqui, olha aqui, que mote. Vem rapando ele assim, ó. Tira menos um pouquinho. Vai firme até o varacar que vai dar uma fita. Provinho. Ó. Isso, vem vindo. Olha que bacana, olha. Ele tá molinho. Olha que beleza. Que leite. Olha aqui também, olha. Olha a pelota que deu, galera, ó. Na tampa tá melhor, hein? Pode. Hum, rapaz, tá filé. Vai não? Olha aí na tampa. Que filé, olha aí. Proplens. Top das galáxias. Olha aí, ó. Tira só essas duas vezes. É. E você leva jeito pra apicultura, tá? Você é calmo, tranquilo. Vamos montar um piaro com você. Vamos montar uma piara aí pra nós dois. Não adianta. Você topa? Topa. Olha. Serviço tranquilo, bacana. Você leva jeito mesmo. Falei só no melgueiro, você já levou jeito nessa tudo, hein? Parece que você apicultou há muitos anos. Mas é o quê? Tu que pega e vai fazer, não é? Você vê? É. Vim fazer. Pega e faz com coisa que já vem. Já o bolso aqui tá enchendo, ó. Olha o volume. Joia. Mel pra lá. E olha a terceira melgueira. E a flor do café aqui foi duas floradas. E a florada do café aqui é muito rápido. Olha aí. Olha o mel. Deu um pouco de cria de zangão ali, ó. Muito pouquinho. Ela não completou toda a melgueira, hein? A terceira melgueira. Você quer? Vou ajeitar. Essa aí você vai ter que pôr ela lá. É três, né? É três. Nossa, é tão cheio de mel. Tá uma neve de mel. Aí na última melgueira que eu vou ajudar o Sepulho Sarrafim. Olha aí. Nossa, olha. A outra, olha. Tem muita cria nessa outra aí, ó. Isso é muito bom. Vai dar própis e canta aí. Você sobe algum agulhinho pra ele. Aqui é tatu puro, hein? Só que esse tatu nunca foi tricô nas cascas. Já colocou o pé. Tá alta, velho. Eles gostam muito aí no cupim, né? No cupim, né? Sim. Ó, as crias tá top aí, ó. Agarrou mesmo, hein? Essa tá pesada. Tem muita cria. Essa abelinha vai tá mais defensiva, viu? Já tem muita cria. Essa é a melgueira sem cria, assim, ó. Essa abelinha vai... Fica nervosa mesmo. Vai. Essa vai ficar nervosa. Pode, pode esforçar. Provavelmente tem algum quadro que deve tá agarrado nela. É isso aí, não. É quadro mesmo. Levanta, é quadro. Levanta um lado que eu vou... Eu vou... Eu vou... Vou pegar a cama. E é o quadro que... As colas que tá aí, ó. E 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 aí, ó. Graba. É porque errou bem o livro dela. Um canto de tris pais. O quadro mexeu lá no fundo da onda, estava tranquilo com isso. O quadro mexeu lá no fundo da onda, estava tranquilo com isso. O quadro mexeu lá no fundo da onda, estava tranquilo com isso. O quadro mexeu lá no fundo da onda. Aqui a tampa, se quiser fazer, pode fazer também. Só que aqui eu não vou fazer não. Já vai produzir bem. Vai dar seis fitas de propice, três de cada lado. Aqui está muito brabo com a casa dessa. Tá, essa aqui ficou mais defensiva. A tampa vai ficar. É bom que dá próprio também. É, por isso que essa tampa está... Agora vamos para a última caixa. É, é a última caixinha aí galera. Última caixinha para nós fazer com elas, para fazer o próprio. Aí, essa caixa aqui ficou defensiva. Então galerinha, olha para vocês verem como que ficou. Três melgueiras, olha. Vê do outro lado, olha. Está vendo? Vai dar três fitas de próprios aí. Vocês vão estar vendo aí que o dia que eu vim colher, eu vou estar mostrando para vocês o resultado e os dias que estou fazendo isso aí, viu galera? Para vocês verem. Enxame forte, tem tudo, tem mel. Melhor ainda. Né? Igual eu machuquei, então eu estou... Eu estou pondo ela para fazer os próprios, né? Que eu ia tirar o mel para depois que eu ia pôr ela para a próprios. Mas é melhor ainda. Porque esse mel aí é o mel que eu estava esperando há muito tempo, que era o mel da florada, do café. E como eu estou machucado, eu vou deixar esse mel aí. Não tem problema não. Tudo tem a hora certa. E vou botar elas para ir fazendo próprios aí para nós. Agora nós vamos estar fazendo a última caixa aí, ó. Nossa, mãe, na tampa, né? Ele é que se der, nós vamos rar para esse próprios. Olha aí o tanto. Encheu o bolso. Fazer um quilo de próprios aí. É, tem que pôr. Pôr a fumacinha aí. Aí, ó. Essa caixa aqui que irritou. Que as melgueiras agarrou, né? Vai para a casa dos seis, não mexe com vocês mais, não. Olha aí. Você quer usar a telha para arrapar? Igual não é rapor a outra? Olha o saco, né? É, é verdade. Aí dá filé, hein? Isso mesmo. Olha aí. Que... Olha que próprio, gente. O Walter, o Leco, aquele... É, foi até... É... Ele até sumiu, dentro foi. Eu não sei para onde foi agora. Ele come isso aí, é cru. Do jeito que está aí, é come. E é gostoso, hein? E olha para a saúde. Aí que é bom. Pega os pedacinhos assim, vai mastigando. Ó. Olha, quando você está rapando ele, ele está dando aquele cheiro mais gostoso. Não sei se você está sentindo aí. Olha o tanto que vai juntando, olha aí. Isso que vale a pena. Toda vez que estiver assim na tampa, galerinha, é bom a gente fazer isso aí, ó. Sempre você vai ter próprios. Vai aproveitando, ó. Tirar porque depois eu vou fazer mais, esse aqui já não vai fazer mais. É. Isso aí fica aí, ó. Isso acaba estragando, ó. Agora aproveita o gato que rapou aqui, ó. Uhum. Faz mais, né? Faz mais. Faz mais. Essa tampa digital, aí. É. Esse aí não é bom tirar. Porque aí é... Aí já é... É a pessoa a casa dela, né? Aí é. Vai evitar predador. E o bom aqui não tem aquela abelhinha. Tem uma abelhinha legal. Fica comendo, roubando o próprio dessas abelhas. A abelhinha caga fogo, que eles falam. É. Eu estou com o enxame daquela abelhinha. Invadiu uma caixa minha, rapaz. Eu ia tirar de lá. Não pôde machucar. Ficou. Ela invadiu uma caixa dessa com duas melgueiras. Não sei se a abelha foi embora. Não sei o que aconteceu, não. Só sei que ela tomou conta da caixa. Já está animada. Mas... E encheu tudo. Ela está tomando conta da caixa com duas melgueiras. Enxame enorme. Ah. Ela já está aí? Não. Ah, quem dera fosse, né? A caga fogo. Então, os fãs do canal falaram comigo que é para me mexer com a roupa e pôr um óculos. E se for possível, pôr até uma toquinha na cara. Que ela bate na telinha, se estiver muito brava. E joga o sereno e queima até a pele do rosto da gente. A abelha é perigosa. Próprias mesmo, hein? Olha o tanto que deu, galera. Olha. Olha aí. E aí dá para tirar na melgueira, não dá? Essa aqui é uma roupinha. Olha aí. Que bonito. Essa aí não chegou a fazer mel na... Não, mas o trabalho está cheio. É, né? Está vendo? Tem enxame que é bom produtivo de mel. Tem outros que já... Já dá uma fracacida. Impressionante. O enxame que é forte. Eu acho que nem na segunda melgueira não tem mel. Isso é uma genética que a gente tem que trocar. Nas que produzir o mel, galera, a gente tem que trocar a rainha. Pegar a genética da rainha que produz bem mel. Vamos ver como é que ela vai sair na produção de própsis. Que de própsis ela fez muito. Se ela for boa de própsis, eu deixo quieto. Não deixo com mel, não. E defensiva, né? Essa aí está brava. Olha aí como é que ela está te atacando a lua. Está vendo? Essas duas caixas aqui já é... Agressiva mesmo. Olha, Leca aqui está solto, não? Essa própsis aí está solta, não? É, vou meter fumaça nela agora. Porque elas... Elas estão perigosas. Eu estou com a lovinha aqui, paraguaizinha. Ferrar um lado aqui, vara mesmo. Vou carcar a fumaça nela aí. Eu estou olhando aqui, aparentemente, a segunda melgueira lá embaixo não tem mel, não. Ah... E lá. Elas estão... Fumaça nela aí. E lá. Filé. É... Tá bom. Pode ir... Não pode ir... Alantar uma ilgueira. Não é? Caleta bem. Não é? É, está brava demais. Mas está... O caso está... Henriqueada... A de cá é irritou, a de cá não havia. Vamos lá. 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 e moeu tudo galera uma hora também, uma hora e vinte que ficamos lá fazendo todo aquele trabalhinho ali na cascaixa então tá aí pessoal meu braço tá recuperando meu braço tá recuperando aí tá um pouquinho inchado mas graças a Deus lá vai aí os lavourados aí de café aqui que eu faço os vídeos aí da lavoura top aí, muita lavoura então tá aí pessoal mais um vídeo aí para vocês curtir, se inscrever no canal para quem não é inscrito dá um like aí para nós vocês vão ver muitos e muitos vídeos então até o próximo vídeo valeu